Se prepare, eu vou mostrar pra você o garden mais bonito que eu já vi É um garden lindo, cheio de coisas bonitas, cheio de beleza É grande, tem 5 mil metros quadrados de só beleza Aqui você vem, você almoça, você toma café da manhã, você passeia, você curte É um local maravilhoso Se prepare, fique até o final e veja que bonito, que beleza que você vai encontrar aqui Então vamos por aqui Não, agora vamos pra cá Gente, tá difícil, hein? Ah, e a gente vai pra lá ou vai pra cá? Não sei lá Olha a Klikamem Klikamem é um encanto, né? Quem não gosta de Klikamem? R$29,90, olha aí, tá uns vasos grandes Olha isso aqui, que perfeição Olha que perfeição, gente Nossa, R$29,90 Olha, cada cor que a gente fica assim encantado de ver Olha aqui o Klikamem R$29,90 Olha, olha essa cor Nossa, cada uma que a gente se encanta demais Olha que coisa linda Então aqui, todos esses Klikamem R$29,90 R$29,90 Olha a celosa Olha aqui, cada mimo Olha aqui, cada mimo Não, não precisa Aqui é bem organizado R$12,90 Olha aqui Olha o nome dela R$10,50 R$10,50 E temos aqui a violeta Que vocês sabem que a gente tem muito Vamos ver quanto é que está a violeta A violeta está R$5,00 Vamos, vamos filmar ela Vamos filmar ela para mostrar Vamos Olha só que linda Essa cor aqui é linda Olha É para a gente ver mesmo de perto assim, né Adélia? Tem que ver de perto Olha essa aí O Adélio vai em uma e eu vou em outra, né Adélia? É, também Olha aqui essa lindade, essa roxinha Filma elas aqui, olha Que linda Gente, eu acho muito linda Muito linda Você quer que se levantar? Porque se eu levantar é melhor Porque levantar é melhor Porque assim Olha que linda Dá para pegar bem ela para caramba R$5,00 cada violeta E olha que tem Olha a vinca Olha a vinca Quanto é que está a vinca? Não, essa está R$6,90 R$6,90 Mais barato do que aquela que eu comprei Eu comprei a 8 lá no outro, né? Mas foi tudo isso ou foi na menorzinha? Não, eu comprei uma desse tamanho por 8 E depois eu comprei uma mudinha pequena por 3 Então eu comprei duas Comprei uma branca e comprei uma rosa E aquela lá que ela está atrás dela? Que pronta é essa bonita? Olha que coisa linda Filma ela aqui de pertinho Que pronta é essa? Essa aqui, vamos ver aqui o nome Que é bom aqui, olha Tagete Olha aqui R$7,98 Deixa eu filmar ela Olha que linda Olha lá Ela tem até uma abelhinha ali Abelhinha nela Imagina Porque essa aqui deve Chamar Muito bem cuidada daqui, né? Muito bem Olha aqui Quem é aí? Aqui vamos ver qual é essa daqui Qual o nome dela Tem gente que já sabe, né? Mas eu ainda não guardei todos os nomes não Olha aqui Pelar Pelarubum Pelarubum Olha só que linda A folha dela é bonita A flor dela é bonita Tudo lindo Ih, Délio Você vai gostar Você vai gostar Você assustou A Dália, Délio Dália, Dália Aonde? Eu vou levar uma Dália Gente, Délio Procura a Dália Em tudo quanto é canto Aqui tem Dália Olha E o que é essa Dália mesmo Nossa, que linda Estranho Tem Dália aqui Olha, olha, olha Dália nova É Dália Isso é Dália, Délio R$22,500 R$22,50 Dália onde? Ah, Dália com... Dália É, com a gata Dália nova Olha só Cada tipo de Dália Agora o dele Gente, agora Dá uma olhadinha só Não é bonita? Não é bonita essa Dália? Olha aquela Dália dele Não vejo Dália em lugar nenhum Só aqui Difícil Quando a gente não vê Dália Em canto nenhum É que dizem que aqui O Rio de Janeiro é muito quente Às vezes ela não aguenta muito, né? Olha a branca Olha que linda Aquela branca, gente Olha que linda Uma mais linda De que a outra Olha aqui Essa que você já viu aqui Dá vontade de filmar Uma de cada vez Olha aquela amarela Você vai querer lá do outro lado Lá Eu vou lá Para ver a amarela Olha aí Deixa eu pegar ela aqui Olha que coisa linda Essa amarela Olha que linda Gente Gente, o Delio ganhou o dia Gente Aproveita Dá uma olhadinha só Nesse amarelo Nessa beleza Impressionante Isso é a Dália Não sei se vocês Têm facilidade de ver Dália A dificuldade nossa De encontrar a Dália aqui É tremenda Praticamente a gente não encontra a Dália Em lugar nenhum E de repente Encontra a Dália aqui Então olha que coisa maravilhosa Olha só Já tentei plantar Não consegui Não saiu Olha só Que plantinha É linda É Dália Eu gosto do nome dela Porque é igual o nome Quase igual meu nome Délio e Dália Ela combina comigo Dália, Délio Dália e Délio Délio e Dália Então Pode estar ali Olha aqui De repente eu vou levar Uma coisa daqui Que é isso aí Isso aqui são os arranjinhos Aqui ó O macaquinho pendurado Para botar um vasinho de planta Olha aqui É O macaquinho Esse cada arranjo Está R$42,90 Aqui ó Essa daqui Esta que é linda Maranta Olha Maranta Está R$54,90 Olha que linda R$54,90 Maranta Bem abertinha Olha aqui Como é que fica Essa planta Olha só Bem abertinha Caramba Que linda Demais Engraçado E na mesma Uma está rosa Outra está lilás Olha lá Gente que coisa fantástica Esse negócio aqui Que plantinha Bonita E ela E ela O preço dela R$49,90 É praticamente R$50,00 Cada Brincadeira Mas está uma brincadeira 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 Olha só que linda Vamos ver aqui Nossa Um pouco de nois aqui Linda né Agora aqui ó Agora parece fura de corte Ah não São os crisântimos Crisântimos Vamos ver ali o preço Crisântimos de jiboia Não Aqui não é jiboia não Aqui ó Dá R$10,00 cada um Olha Tem para todas as cores Olha essa amarela linda Olha que amarela linda Olha essa daqui também É muito bonita R$10,00 e R$90,00 Você falou? É R$10,00 e R$90,00 Grandinha Olha aqui Gina Grandinha É Olha deixa eu ver aqui Deixa eu ver mais crisântimos Isso aqui ó Olha essa daqui Olha que coisa linda Essa cor Gente Isso aqui em cima da mesa Da sala Da sala Fica muito bonita E elas estão no vaso Interessante Porque elas estão no vaso de barro Vaso de barro Está no vaso de barro Olha Gente Olha por mais Olha por mais Dessa crisântimos Está no vaso de barro Deixa eu ver aqui Olha aqui Olha que coisa né Olha Gente olha aqui Olha para o outro lado Olha lá Estou olhando aqui Mas olha para lá Deixa eu sorrir aqui ó Ok vamos lá Está bonita Está linda Olha lá aquele lado De lá Olha aquilo lá Doitura Aquele arranjo Você já olhou para lá né E as trepadeiras aqui Ah sim Pois não Trepadeiras Olha que coisa linda Essa aqui olha Que plantinha linda é essa trepadeira Essa daqui parece igual o lambari Olha lá Vê se não é um lambari Tem um nome aqui ó Espera aí Deixa eu abrir aqui Espera aí Cadê Aqui ó Vamos ver Luminense Mas é da família Fazer o jardim O jardim vertical Olha a ideia Olha a ideia Pensa bem Parece aqui um monte de ripa de cama É Se você tem algum estrado assim de cama Ripa Olha Olha a chutinha né Dá para fazer em casa Olha Olha Pois é É tão fácil Olha aqui ó Tem um aqui desse tamanho Desse tamanho Mas aí tem que ter esse negócio aqui ó Esse suporte aí É Ou esse e o outro Não tem necessidade de ter esse Pode ser qualquer tipo É Esse daqui é aquele que não precisa botar água Ah tá E é Isso aí é bom Para você que esquece de colocar água Ah sou eu que preciso botar água Não é você Vélio 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 Ai 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 Aí enche de água aqui embaixo E não precisa botar água É Eu gostei muito isso aqui Gostei Só que o vasinho Quanto é o vasinho desse? Ih é Qual é o preço? R$ 68,90 Cada vasinho desse Vélio Cada vasinho desse Com suporte de água Olha aqui e aquele lá E esse aqui Esse aqui também ó É tipo uma jardinheira Quanto é? Tem preço aí? Não bota a Tem preço aí Tira Não dá para tirar não Não dá para tirar não Ah mas quando a gente for lá na parte de base De repente a gente vai ver